O SUS aprovou mais 10 práticas alternativas e complementares ao tratamento de saúde. Nós vamos saber mais a respeito com a professora do curso de farmácia Dona Fenas, Jussara Mesquita. Professora, o que vem a ser essas práticas alternativas? As práticas alternativas, como o próprio nome diz, são práticas que vêm para somar a terapia convencional. Então, são práticas chamadas de terapias alternativas e complementares. Então, elas complementam, integram as demais terapias. Para a gente entender, quais são essas que já estão em uso? Nós, antes de 2017, nós já tínhamos 5 terapias que eram aprovadas pelo SUS. Então, a gente tinha a fitoterapia, medicina tradicional chinesa, mais especificamente acupuntura, a homeopatia e também a medicina antroposófica. Quando foi em 2017, nós ganhamos mais 10 terapias. E agora, recentemente, nós tivemos também o aumento de mais 10 terapias. O que fez, então, 25 terapias que estão sendo disponibilizadas ao público. Por serem alternativas, elas trazem realmente resultados aos pacientes? Sim, com certeza. Inclusive, várias já com comprovação científica, não é? E trazendo muitos benefícios. E como a gente diz, nós não queremos realmente estar dizendo que são terapias que vão curar todas as doenças, nem nada. A gente quer simplesmente somar, né? E a pessoa que tiver interesse, onde ela pode buscar essas informações para saber quais terapias estão disponíveis na cidade dela? Então, buscar o site do SUS, né? Para saber quais são, então, essas terapias disponíveis. Aqui em Alfenas, por enquanto, a gente tem somente acupuntura. Na sua experiência, você acha que é válido a inclusão desse tipo de terapias? Sim, eu acho extremamente válido. Não só acho válido, como também nós conseguimos colocar essa disciplina, como uma disciplina optativa aqui na Alfenas, para diversos cursos, inclusive o curso de medicina. Então, na medicina, medicina veterinária, no curso de farmácia, nós já estamos com essa disciplina disponível.